Salve, salve galera! Mais um videozinho aí de Josenil da Pops, hein? Hoje estamos de 160, Titã 160. Enchamos o tanque com gasolina adetivada, eu esqueci de ver quantos litros ela pegou, mas eu paguei 52 reais na primeira abastecimento, né? Uma moto muito confortável, muito boa. Você acelera, ela responde. E aí, Popsinho? É isso aí, galera! Agora estamos de 160. O freio realmente funciona, esse freio combinado. Mas vamos ajudar também a frear um pouco da frente, né? É, galera! Primeiro farol que iremos pegar com a 160, não vamos pegar mais porque abriu. Poxa, amei, amei! Freia bem, acelera bem. É isso aí, galera! A partir de hoje, vocês vão ver muitos videozinhos aí. Essa vai ser a moto pra gente ir pros encontros, né? Vindo os rolês. E a Popsinha! Vai ser pra nós andar de trilha uma vez ou outra na cidade, nós andamos com ela, né? Aí fazemos um videozinho, mas ela tá lá em casa, galera. Tá lá em casa, ela não foi substituída, não. Só na questão de rolê, né? Que agora... Essa aqui vai dar pra nós ir nos rolê, eu e minha esposa. Falaram, eles vão dar um salve. Salve, Marinalva! Mais conhecida como Ninha. Minha esposa tá aqui de 20 reais. É! Meu Zenil dá 160! Optamos por essa cor vermelha. Vamos ver se a semana que vem... A semana que vem, ou no começo, ou no final dessa semana, a gente já mandamos emplacar, né? Pra não ficar andando por aí sem placa. Mas é isso aí, galera! Só pra vocês verem aí que a gente estamos com a nossa nova moto. Logo, logo, a gente vai fazer aquele video de apresentação dela, né? Pra mostrar pra vocês aí todos os detalhes. Aproveitar que ela tá sem placa, né? Mostrar ela sem placa e depois fazemos outra. Placa! É, galera! Tô muito feliz. Agradeço a Deus em primeiro lugar. Segundo a minha esposa. Que nos ajudou a ter essa belezinha. É, galera! Estamos de 160! É isso aí, galera! Um salve para os novos inscritos do canal! E um salve para os inscritos antigos! He-he! Estamos aí de 160, meus amigos! Vamos parar esse videozinho por aqui. E logo, logo, mais nós temos videozinhos de apresentação. É isso aí, galera! Até o próximo vídeo! Fui! Fui!